Fala galera, tá mais aqui no vídeo, hoje vai ser um novo vídeo de animações de escola de monstro Tinha um tempinho aí que eu não tava mais fazendo animações de escola de monstro E hoje eu voltei fazendo algumas animações E essa animação aqui vai ser um pouco esquisita Vai aparecer um monstro que é um cachorro, não um cachorro comum Assim, tipo aquele monstro da SCP Ele vai aparecer igual um cachorro Aqui no título da animação aparece isso Mas, pessoal, antes de iniciar aqui a animação Deixem o like aí, por favor, que vai me ajudar muito a gravar mais animações Também se inscrevam no canal, ativam o sininho E eu vou começar em 3, 2, 1 e... Pronto Opa, tem um cachorro aí Ele tá latindo, mas tem um cara dormindo Ah, é o noob O cachorro tá latindo Ah, o cachorrinho queria um osso Ok Tá tudo normal ainda Só foi eu falar que tava normal Que a porta já tá aberta E o noob já tá assustado Mano, tá morrendo de medo Entrando já Foi um rato que abriu a porta Meu Deus, o noob ficou com medo de um rato O cachorro já comeu o osso Que bicho era aquele? Eu vi aquele negócio Mano, se... Mano Era o... Velho, aquele monstro Aquele bicho ali Matou o cachorro O noob já chegou na velocidade da luz Na escola de monstros O Herobrine falou o que aconteceu O noob explicou o tanto Que caiu no chão É Mano, coitado do lobinho, velho Ainda de ter roubado O osso do cachorro Matou ele Vou entrar na floresta Mano, todos os monstros estão aí Aquela coisa esquisita apareceu O Enderman, o Ghast, o Slime e o Creeper viram O bicho pegou o Enderman Pegou o Ghast e vai pegar o Creeper e o Slime Os dois correram O Slime se escondeu atrás de uma árvore Mas não funcionou Ele eliminou o Slime Explode o Creeper Pelo menos elimina ele Ah, o Creeper não explodiu O zumbi olhou pra trás E viu aquela criatura Mano, se eu fosse ele eu corria daí Eu ficava no meio de todo mundo Lá cercado de todos Ele derrubou os monstros Não é uma boa ideia ele ficar Mano, outro cachorro morreu O cachorrinho da Alex Não é uma boa ideia eles ficarem na frente E nem atrás É bom todos ficarem juntos Assim, no meio Em um grupo Os cachorros estão possuídos Aquele monstro ali possui os cachorros Eles estão até com o olho vermelho É, o esqueleto do Ethan vai primeiro O esqueleto do Ethan é muito fácil de eliminar Mano, o esqueleto do Ethan é hacker Então é muito fácil O esqueleto do Ethan chutou um cachorro Pelo menos ele não matou Mas ele chutou porque o bicho estava possuído Ele chutava ou ele ia ser eliminado O esqueleto está mijando de medo já Mano, essa caverna é muito escura Aí deve ser a casa daquele monstro Herobrine está mandando ele seguir em frente Mano, está muito escuro Nossa, o bicho já Já Véio, levou ele Pra trás daquela rocha Eu tenho certeza que acabou com ele Vamos levar o pigman Eu sei que depois vai ser o zumbi Mano O pigman está latindo Mas ele é um porco Não é um cachorro O cachorrinho correu com medo Vai avisar o É Vai avisar essa coisa esquisita Deve ser o filho Essa coisa esquisita Deve ser o pai de todos esses cachorros possuídos O monstro subiu as escadas Mano, o pigman vai atrás Se eu fosse ele Véio Eu não sei nem o que eu falei Eu ia estar lá na escola de monstro Eu nem aí eu estava Apareceu dois cachorros O pigman está cercado Ele pula ou ele é devorado Ele pulou e se machucou Mano, ele vai abrir os olhos Aquela coisa esquisita Apareceu E eliminou ele Eu sabia que agora ia ser o zumbi O zumbi está tranquilo Sobiano Parece uma manada de cachorros O zumbi está continuando É, ele atropeçou no farno de feno Mano, eu prefiro os cachorros possuídos do que aquela coisa esquisita ali Velho, mas o que eles estão procurando mesmo? Ah, os monstros presos Eu pensei que o bicho ia ter eliminado eles Não Ele acabado Assim Eu pensei que ele ia eliminar eles Não prendidos Deram um tiro no bicho Ah, o esqueleto do Ita Ele é Haki Da onde que ele achou essa pistola, hein? Da onde? Agora, galera Outra animação Não sei se é a mesma Ah, Granny Velho, ele estava assistindo Granny Logo à noite O zumbi Herobrine No baú só tinha uma galinha Mano, o zumbi matou a galinha na fornalha E a galinha virou churrasco Virou carvão O Herobrine quer que o zumbi vá para aquela lanchonete Parece um McLanche feliz Herobrine chutou o zumbi na rua Quer apostar que a Granny vai aparecer aí, velho? Mano, ele está morrendo Um gato Parece um gato Aquele gato foi sugado Mano, foi pego Uma mão rosa Eu acho que eu já sei quem é Essa mão rosa aí Já explica tudo Mano, será que é o que eu estou pensando, velho? Se for a Momi Mong Long Legs Eu acho que é ela Eu tenho certeza que é ela É a Momi Mong Legs de Pop Playtime 2, velho Chegou na lanchonete Vai bater o sino Pra atender Não tem ninguém aí Mano, apareceu o Road Mas o zumbi É, quer dizer O... O noob está disfarçado Tem um bocado de coisa ali O zumbi quer um hambúrguer O zumbi esperou tanto Que até dormiu Apareceu um portal É a Momi Mong Legs E ela levou O... É... O... O noob Mano, eu acho que é o portal Da fábrica Pop Playtime O zumbi é doido E vai entrar Que eu sei Mano, o zumbi entrou Se esse portal se fechar Ele vai ficar aí preso pra sempre A Momi Mong Legs Tá chorando Na hora que o zumbi Deu uma meia volta Ela viu ele O braço dela Esticou E pegou o zumbi Vai acabar com o zumbi O Herobrine Tá dormindo O Pigman E o esqueleto do item Apareceram Essa porta Não tava derrubada O esqueleto do item Derrubou a porta Mas ela tava derrubada Mano Os Pigman Tá escondido E a Momi Mong Legs Apareceu O esqueleto do item E o Herobrine Não viram nada O Pigman Derrubaram os dois O Herobrine Tá confuso Até O Pigman Chegou na lanchonete Tá procurando tudo Os galpões A cozinha E achou o portal A Momi Mong Legs Surgiu uma mão No portal Que é dela E sugou O esqueleto Quer dizer Sugou o Pigman Pro portal O portal Da fábrica Esqueleto do item E o portal Chamou o Herobrine O esqueleto do item E o Herobrine Vão entrar no portal A Momi Mong Legs Passou ali Correndo Velho Ela vai Acabar com o Herobrine Mano O O Véi Eles vão ser cortados No meio E vão pra O fogo O Noob O Zumbi O Pigman E o Herobrine Vão pra Mano Vão ser cortados No meio De uma serra E ainda vão Pra O fogo Vão pra Aquela churrasqueira Ah O esqueleto do Ita Ele é hack Como eu disse Então ele pode fazer Qualquer coisa E a Momi Mong Legs Foi sugada No Eu não sei o nome Disso aí não Eu acho que é Espremedor Não é espremedor É outra coisa Isso aí Mas eles vão ser eliminados O esqueleto do Ita Ele É É Acionou a alavanca Assim Apertou a alavanca Na hora certa Galera Se vocês gostaram Da animação Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra ter mais animações E valeu Fui E Tchau